Hoje, no nosso curso de SQL, nós vamos aprender sobre o operador B2IN. Então, bora para a aula. Então, pessoal, estamos aqui já com o WorkBank aberto, a consulta que nós trabalhamos na aula passada, onde nós aprendemos sobre o operador IN. E hoje vamos falar sobre o B2IN, que vai substituir o IN aqui em alguns casos. Vamos começar a entender aqui esses casos que a gente pode substituir. Vamos começar com o SELECT aqui na tabela CLIENTE, para a gente começar a entender o funcionamento aqui do B2IN. Por exemplo, vamos colocar o filtro aqui, o WHERE, por exemplo, eu quero listar todos os clientes quando o I tipo cliente esteja entre 1, 2, 1, 2 ou 3. Eu sei que eu só tenho 3 tipos de clientes, mas isso aqui é uma forma didática para vocês entenderem, tá? O resultado dessa consulta aqui é exatamente o mesmo da consulta anterior, já que eu só tenho aqueles 3 tipos de clientes. Mas se a gente tivesse mais tipos aqui, por exemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, eu vou selecionar todos os clientes que estejam aqui nessa faixa que eu informei aqui para o IN. Notem que são todos os valores consecutivos aqui. Eu tenho uma faixa de 1 a 10, tá? O B2IN vai substituir exatamente nessa condição. Então, por exemplo, aqui, tipo cliente e aí ao invés de utilizar o IN, eu posso utilizar o B2IN, o B2IN seria ENTRE e eu informo os valores limites da minha faixa, tá? O valor mínimo e o valor máximo que são inclusos na nossa pesquisa. Então o B2IN é inclusivo, ele vai incluir o valor mínimo e máximo que a gente informar. Então eu falo que eu quero selecionar todos os clientes onde o IN tipo cliente estiver entre 1 e 10. Esses dois filtros aqui são semelhantes, vão dar exatamente o mesmo resultado, certo? Aqui, então vamos lá, vamos lá, EN rodando aqui, tá ali a nossa consulta, ok? Bom, como a gente já sabe utilizar o B2IN, então, por exemplo, eu quero selecionar aqui faixa de valores com outro campo diferente, por exemplo, o campo de data. Então eu quero falar aqui, ó, WHERE, WHERE D, onde D nasce cliente e estiver entre, a data de nascimento do cliente e estiver entre, por exemplo, 2000, aqui ó, ano 2000, 1 do 1 de 2000 e 2010, aqui por exemplo, 2010, 1 do 1 de 2010. rodando a nossa consulta, eu tenho 3, 3 não, tenho 1, 2, 3, 4, 5 clientes que correspondem a essa faixa aqui de data de nascimento. Eu tô listando clientes que nasceram entre 1 do 1 de 2000 e 1 do 1 de 2010, 10, inclusive, 1 do 1 de 2000 e de 2010, tá certo? Então, é assim que funciona o B2IN. Como que a gente pode melhorar ali, incluindo outros filtros, por exemplo? Vamos fazer um SELECT aqui, da tabela de venda, pra gente utilizar aqui, SELECT FROM VENDA, SELECT FROM VENDA, pra gente utilizar esse B2IN aqui de uma forma bacana aqui também. Por exemplo, a data de venda, vamos colocar aqui, WHERE, eu quero saber aqui ó, as vendas, onde a data de venda, data de venda esteja entre, ou seja, B2IN, e aí vamos colocar as duas datas aqui, a menor e a maior. Eu quero que 2020, vamos colocar aqui ó, 1 do 1 de 2020 e 1 do 10 de 2020. Então, eu tenho aquela faixa ali de valor, de valor de registros, né? que correspondem a essa venda. Então, eu vou colocar aqui ó, 1 do 12 de 2020, aqui vai ser tudo, né? Vamos colocar uma faixa menor. Vamos pegar aqui ó, do mês 7 ao mês 11, ao mês 11, beleza? Então, agora eu tenho uma faixa bem valor, bem pequenininha ali de valores que correspondem a essa faixa aqui que a gente informou. Agora, suponhamos que dentro daquela faixa eu ainda quero eliminar algumas coisas. Então, vamos lá, vamos começar a identar aqui pra gente entender melhor a aplicação do filtro. Notem que eu coloquei os parênteses ali pra facilitar a visualização e nós vamos colocar mais filtros aqui. Então, além daquela faixa, eu selecionei aquela faixa ali, eu quero ainda aplicar aqui ó, valores que, por exemplo, onde o e-cliente, cliente, 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 not, nota que eu estou usando aqui ó, not in, ou seja, não estejam entre, por exemplo, dos clientes 3, sei lá, 3 até 10, ok? Então, o e-cliente, eu estou excluindo clientes que estejam na faixa do 3 até o 10. Rodando a nossa consulta, restaram aqui somente 3 resultados. Por quê? Primeiro eu selecionei esse filtro aqui, and, e depois exclui ainda esses clientes aqui, porque eu estou usando not in. E ainda nessa faixa aqui ó, nós podemos aplicar mais ainda aqui ó, and, and, vamos colocar um outro filtro aqui, por exemplo, quando o valor venda, F, valor venda, seja maior, por exemplo, do que 20 reais. Então, tanto de coisa que eu estou especificando aqui pra listagem dessas vendas. Eu preciso que a venda esteja entre 1 do 7 de 2020 e 1 do 11 de 2020 e também não quero listar as vendas que sejam dos clientes 3, ah, é 3 e 10, não é 3 até o 10 não, é 3 e 10, tá? E o valor de venda seja maior do que 20. Rodando essa consulta, sobrou ali uma venda que atenda todas essas necessidades que eu informei aqui, todos esses filtros que eu informei. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje nós aprendemos o Between, que serve pra gente informar uma faixa de valores consecutivos, né, que eu preciso utilizar na minha filtragem. Lembrando que é inclusive, é um operador inclusivo, isso diz que os valores que eu informar aqui também serão usados na consulta, tá? Não é maior do que 7 e menor do que 11, não. É esse também e esse também, tá bom? Na aula de hoje nós aprendemos sobre o operador Between. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho e, e, claro, deixa o seu like aqui pra gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço. Até lá e tchau, tchau. Tchau.